Estamos no outono e nessa época as temperaturas já apresentam uma ligeira queda e quem mais precisa sente na pele os efeitos dessa estação. Em Taubaté, a Prefeitura instalou 45 pontos de coleta da campanha do agasalho. Os moradores podem contribuir com roupas em bom estado de conservação, além de cobertores. Os postos de doação você confere no nosso site noticias.band.ol.com.br barra cidades barra vale. No ano passado, 18 mil peças foram arrecadadas durante a campanha. Chegou o nosso momento Rio Vivo, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. Uma iniciativa criada para preservar os nossos recursos naturais da região e inspirar a população a cuidar do meio ambiente. O lixo é um dos maiores problemas ambientais em todo o mundo. Até 2025 deve aumentar de pouco mais de 1 bilhão para mais de 2 bilhões de toneladas, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas. No Brasil, apenas 3% de todo o lixo é reciclado. E para mudar essa realidade, Rose, a conscientização desde cedo é fundamental para sonhar com um futuro mais sustentável. Em Taubaté, a educação ambiental passou a fazer parte do calendário escolar dos alunos. Nesta escola particular de Taubaté, a sustentabilidade é abordada em todas as disciplinas. Na aula de ciências, o tema discutido é o descarte correto de materiais, como óleo de cozinha, pilhas e baterias. E tudo o que eles aprendem não fica só aqui dentro. Em casa, eu sempre estou separando diversos lacres para poder levar aqui para a escola. Tenho passados para os meus familiares, para também eles contribuírem, porque todo mundo tem que contribuir. A gente recebe um conhecimento que a gente acaba, que a gente não tem. E é um conhecimento importante para o meio ambiente. Quem mais você compartilha, o que você aprende aqui nessas aulas? Para a minha família, né? Outra forma de fazer com que os alunos coloquem em prática o que é visto em sala de aula está nesse cantinho. Em vários lugares da escola, existem pontos de coleta de anéis de latinha, pilhas e baterias. A Giovana já contribuiu com pelo menos 15 garrafas cheias de lacres e começou a juntar outros itens em casa para trazer. Bateria e pilha já estão tudo, tem umas 20 baterias separadas lá em casa já para trazer para a escola. Toda a população brasileira deve se conscientizar e ajudar sobre isso. Além de arrecadar pilhas, baterias e lacres, a escola também recolhe o óleo de cozinha usado, que é doado para uma empresa que reutiliza para fazer sabão. Quando arrecadar 140 garrafas cheias de lacres, a escola vai ganhar de uma empresa da cidade uma cadeira de rodas, que será doada para alguém que precisa. Já as pilhas e baterias são encaminhadas a companhias parceiras que fazem a destinação correta do material. Além dos pais, alunos e professores, qualquer pessoa da comunidade pode entregar os itens na escola. Desde o início do ano, já foram arrecadadas 30 garrafas cheias de lacres e 20 de óleo de cozinha. Foi uma surpresa muito grande porque as crianças abraçaram a causa. Isso a gente pode perceber que também estão preocupados com a nossa natureza e com a sustentabilidade também. Isso é muito bom, foi muito gratificante para mim enquanto diretora aqui da escola. E a partir de agora, a conscientização também será trabalhada em todas as 53 escolas municipais de Taubaté. No programa, a educação ambiental vai ser abordada pelos professores de forma interdisciplinar. Na escola Walter Taumaturgo, os alunos já têm oficina sobre sustentabilidade. Tanto que os brinquedos expostos no evento e os instrumentos usados na apresentação foram confeccionados pelos próprios estudantes com material reciclável. Eu acho muito bom porque daí as pessoas jogam menos lixo e reciclam mais as coisas. Muita sujeira, a gente pode pegar alguma doença, adequa poluição do ar também, a gente pode pegar doenças respiratórias. Eu acho que é importante isso ter mesmo nas escolas. O programa também pretende aumentar a quantidade de lixo que é reciclado na cidade. A coleta seletiva foi plantada em Taubaté em 2017 e hoje apenas 5% de todo o resíduo produzido é reaproveitado. Nos próximos anos, a meta é ampliar para pelo menos 30%. O desafio é enorme, existe uma estimativa nacional de que cerca de 30% de todo o resíduo urbano seja reciclável. Então, se a gente está em torno de 5%, ainda tem um chão pela frente, temos uma caminhada longa. Então, o nosso objetivo sim é ampliar essa conscientização para que as pessoas possam mudar esse comportamento. A gente pode mudar a escola, que vai mudar os pais, que vai mudar o mundo, vai mudar o Brasil, que vai ajudar a sociedade. E o que a gente está fazendo para a gente, a gente está ajudando as pessoas e o nosso futuro. Olha, do dia para a noite, a conta bancária de um morador de São José dos Campos recebeu nada mais, nada menos do que 7 milhões e meio de reais. O novo milionário da região acertou os cinco números do sorteio e ganhou sozinho o prêmio na quina. O jogo foi feito numa lotérica no Jardim da Granja e o resultado foi divulgado ontem à noite. Os números sorteados foram 08, 33, 56, 65 e 74. Esse, se souber investir bem o dinheiro, pode ficar despreocupado o resto da vida, né, Baldi? Meu amigo, se quiser trazer um presentinho para a gente aqui, a gente aceita numa boa. Tchau, gente, até amanhã. Boa noite, até amanhã.